Bom dia galera, tem uma aí, dia 25 de junho Atacando filho Vamos embora Atacando filho Atacando filho Atacando filho Atacando filho Mostra que está bem, porque a pau não é graveta, planta e fibra é do sul, falta Bota a velocidade rapaz, não te corte, vambora, bota a velocidade, agora sim, vambora